Fala rapaziada, Vagabos aqui, mano, e nesse vídeo, né, comentando mais novidades aí e assuntos aqui da nova temporada que foi lançada hoje, tá? E é o seguinte, pra começar eu quero falar sobre a fila de espera. Todo mundo que tá tentando entrar no jogo hoje tá enfrentando, né, fila de espera aí de muito tempo, tá ligado? E bom, a Epic Games, né, tinha atualizado a gente hoje de manhã, né, falando que tava tentando resolver, e agora há pouco eles falaram de novo. Olhem só, continuamos trabalhando para solucionar os problemas do servidor que estão causando longos tempos de espera na fila para os jogadores. Os tempos de espera podem variar enquanto investigamos, e traremos uma atualização assim que isso for resolvido. E até o momento, nada. Então, se você entrou no jogo, você conseguiu entrar, né, enfrentou a fila de espera, mas entrou, não fecha mais o jogo, né, porque depois você vai tentar entrar de novo, vai esperar, né, pelo menos uma hora. E é sobre isso que eu quero falar, tipo, não tem como resolver aí a fila de espera no momento, né, porque a Epic Games tá tentando, tá ligado? Os servidores, obviamente, né, tão sofrendo bastante aí. Só que, olha só, muita gente tá relatando que quando tá entrando no jogo, às vezes, tá enfrentando fila de espera de 3 horas pra mais. Só que, galera, pelo que eu tô notando aqui, o tempo mínimo, mais ou menos, é 50 minutos. Abaixo de 50, é muito difícil, né, você entrar no jogo e dar menos de 50 minutos, você tem que ter muita sorte pra isso mesmo. Mas, vai, tipo, a média tá indo até 1 hora e meia, tá ligado? Então, se por algum acaso você entrar no jogo e der uma fila de 2, 3 horas, fecha o jogo, abre de novo e vê se dá menos. Até dá menos de 1 hora e meia, 1 hora, que eu tenho certeza que você consegue ir rapidinho, né. Se der 3 horas de fila, não fica ali esperando 3 horas, tá? Geralmente, esse é um erro ali de tempo e tudo. Eles falaram, né, que o tempo varia, mas não tanto assim, né. Pelo que eu notei, a média tá entre 50, 1 hora e 20. Então, se você entrar ali e der 1 hora, beleza, né, tranquilo, o tempo mais ou menos que todo mundo tá enfrentando, tá? Infelizmente, né, não tem como evitar esse tempo se você quer entrar no jogo, mas, como eu disse, né, se der um tempo muito longo, 2, 3 horas, reinicia aí até dar 1 horinha, tá? E, bom, manos, outro assunto que eu separei aqui é sobre, então, né, gameplay sem construção. Eu joguei um pouco ali, manos, e eu vou admitir pra vocês, eu curti. Eu achei bem diferenciado, claro, né, que tem os pontos positivos e negativos, né, de ter, não ter construção no caso, né, tudo muda basicamente, mas é muito novo e eu achei muito da hora. Eu não sei, né, se, tipo, a galera vai gostar muito daqui a alguns dias, né, porque hoje, pelo que eu notei, o feedback tá muito positivo, muita gente curtiu mesmo, mas vamos ver se daqui a alguns dias o pessoal já vai enjoar de novo, né, essa construção, porque o tempo, né, também é muito importante nessa questão, por isso que a Epic Games deixou uma semana aí pra galera testar, então, né, durante os próximos 3, 4 dias, né, muita gente talvez pode acabar mudando de opinião, né, ou falando algumas coisas a mais, mas vamos ver, né, a princípio muita gente curtiu, claro, né, tem a galera que não gostou sem construção, né, tipo, sempre tem, não tem como agradar 100%, mas, né, eu tô achando que sim, esse modo vai ficar permanente. Não tô falando que vai ficar nos modos padrões, eu acho que depois desse tempo aqui de uma semana, 10 dias de teste, vai voltar, né, o modo padrão com construção, e eu acho que vai ter modo padrão sem construção, porque eu tenho certeza que muita gente nova vai entrar no Fortnite por causa disso. A Epic Games tem muita ciência que a construção é um ponto muito forte do jogo, né, que é o diferencial do Fortnite, mas, ao mesmo tempo, é um ponto, né, que deixa jogadores novatos menos à vontade pra entrar no game, porque no início do Fortnite, né, tudo bem, todo mundo era meio nume, a galera não sabia construir muito bem, mas todo mundo sabe, né, depois de um tempinho aí, virou muito tryhard a coisa toda, então a galera que era novata, né, entrava no jogo e via um pessoal ali construindo muito, já desmotivava, né, era muita desvantagem, e agora, né, com o modo sem construção, isso vai mudar completamente, porque se a pessoa já vem de outro jogo aí de tiro, já tem uma mira boa, já consegue se dar bem no Fortnite, tá ligado, sem a construção, porque as mecânicas que tem ali, muitos outros jogos tem, né, de você correr rápido ali, pular, e, manos, isso também tá muito legal, o sistema de parkour, eu curti muito, se encaixou perfeitamente nesse modo sem construção, a Epic Games pensou direitinho, né, em vez de lançar só o modo sem construção, eles colocaram, né, o parkour ali junto, né, pra adaptar um pouco a gameplay, e ficou muito show de bola. E pra quem não notou também, né, claro, quem não jogou ainda, agora a gente tem um escudo extra, tá, que você consegue logo no início da partida, é 50 de escudo, como dá pra ver, e esse escudo, né, você recupera também automaticamente quando você perde ele depois de um tempinho ali, e é muito bacana, né, porque como agora a gente não pode construir, a gente não tem, né, muito cover, a gente acaba morrendo mais rápido, esse escudo, né, acaba evitando uma partida muito rápida, vou dizer assim. E galera, tá muito da hora, eu curti, eu curti, eu joguei, é uma dinâmica bem diferente, tem que jogar mais safe, tem que prestar mais atenção nos sons, não pode andar muito aberto, enfim, comenta aí o que você achou, né, a sua opinião a respeito, né, dos primeiros minutos jogando aí sem construção, né, o Fortnite que é uma coisa aí que parece até loucura, né, porque muita gente não imaginava que um dia ia ter Fortnite sem construção, e tá aí então, né, o Epic Games tornando isso realidade aqui na temporada 2 do capítulo 3. E galera, se preparem agora, né, pra ver imagens fortes, porque, manos, vocês estão ligados que o climbo, ele foi removido, né, o climbo, o dinossauro que todo mundo gostava, fofinho, enfim, nem quero falar muito, né, porque já dá até um desgosto, né, falar que a Epic Games removeu sem dó na impiedade, né, o fofinho do climbo, mas não foi só isso, ele não foi só removido, a Epic Games fez isso aqui, ó, manos, colocou essa tela de carregamento no passo de batalha, e ali no canto direito tem o esqueleto do climbo, é, exatamente, manos, aparentemente tá ali o esqueleto do climbo, já não bastava ele ter sido removido, a gente tem que olhar pra essa imagem aí, manos, não dá, não dá, tá ligado? Inclusive a gente pode ver, né, que tem a máquina de escavação ali gigantesca, e muitas coisas que foram removidas do jogo, né, a gente pode ver lá em cima a bola do hamster, ali embaixo, né, tem um robô, também tem um carrinho de golfe, o Velociraptor lá em cima, coitado também, que ninguém dá muita bola, né, o pessoal só olhou pro climbo, mas enfim, manos, tá aí então, né, o climbo eternizado nessa tela de carregamento, ele durou muito pouco, tá ligado? Eu achava que o climbo ia ficar muito mais tempo, só que de fato, essa temporada tem o tema de guerra, não faz sentido ter o climbo, já que o climbo é amigável, né, ele é um bicho da paz, né, então a gente tem ali, né, todo o ambiente de guerra, destruição, até o mapa tá dividido, né, pra quem não viu ali, a área vermelha é da ordem imaginada, a área azul do grupo dos sete, e o climbo ali no meio não ia encaixar, então a Epic Games removeu, né, faz sentido, só que acho que eles lançaram, então, o climbo na época errada, né, lançaram no início do capítulo 3, ficou pouquíssimo tempo no jogo, eu espero que um dia ele volte, né, eu tô contando com isso, porque foi bem legal, né, o climbo ter sido lançado, infelizmente, né, não durou muito tempo, até o momento, né, porque a qualquer dia, ele pode acabar voltando aí. E sobre questão de mudança no mapa, vocês puderam notar que eu não postei vídeo, né, como geralmente posto, aí de mudança no mapa aqui na temporada, porque não teve tanta mudança assim, quer dizer, teve mudança, mas nada foi removido, basicamente, tipo assim, nenhum local saiu, nem mesmo Neoclarendiário, que é o local do Homem-Aranha, a Epic Games só adicionou, né, os dirigíveis em certos locais, eles estão em locais fixos, e também, tipo, boa parte ali da área da Ordem Imaginada tem os campos da Ordem Imaginada, tipo, os acampamentos deles ali espalhados nas cidades, com as bandeiras e tudo, mas nada assim grande coisa, tá ligado? Por isso que eu não postei um vídeo, né, específico só de mudança no mapa, afinal, foi dirigível, né, essas paradas aí da Ordem Imaginada sendo adicionado, mas nada quase foi removido, beleza? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, mano, sinceramente, muita gente tá empolgada aqui com a novidade de ser em construção, eu joguei, achei bem interessante, não vou mentir, mas a gente não pode se empolgar tanto, né, porque tudo que é novo é legal, logo de cara, então, pode ser, né, que daqui a alguns dias muita gente começa a já falar que é construção de volta, então a gente tem que esperar, tá ligado? A princípio, né, muita gente curtiu, mas vão ver no que o tempo vai nos dizer também. Se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes aqui da nova temporada do Fortnite, todo mundo, né, ficar de olho que o Climbo, né, infelizmente, saiu, saiu do jogo, né, espero que um dia o Climbo volte, né, F pro Climbo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!